Bom, antes de estudar grego, eu não tinha tanto conhecimento, por exemplo, da história do Novo Testamento, não tinha conhecimento também do Império Bizantino ou da cultura grega em geral, tinha um certo entendimento da filosofia, mas então, no momento em que eu comecei a me apropriar do grego, também começaram a surgir na minha mente perguntas sobre a cultura da Grécia, sobre a história de onde foi falado o grego, e é interessante a partir daí foi um fio condutor de toda a aquisição da cultura grega, então, na verdade, o grego para mim foi a porta de entrada para a cultura grega, para eu conseguir me aprofundar um pouco melhor nisso. Isso é a parte da cultura, existe uma segunda parte também, no qual eu tive um grande salto, foi que eu, ao estudar grego, eu comecei a prestar muita atenção também nas etimologias, sabe? E nas etimologias do próprio grego, a tal ponto que, às vezes, eu chego a dizer para minha esposa, olha, às vezes eu consigo ler melhor em grego que em português, que, geralmente, quando tem uma palavra em grego, eu conheço a etimologia. Eu consigo formar uma imagem mental daquele verbo, que eu não tenho imagem mental daquele verbo no português também, sabe? Eu consigo destrinchar muito melhor aquele verbo e saber todas as possibilidades e significado daquele verbo, sabe? Por exemplo, tinha uma palavra que era análise, por exemplo. Bom, análise em português, para mim, não significava nada, sabe? Só que, a partir do momento em que eu soube que, em grego, lysis significa o ato de soltar, né, fica muito mais claro. Então, tu vai pegar um conceito e fazer a análise. O que é uma análise? Tu vai ir pegar as partes dele e vai soltando, sabe? Como se tu estivesse puxando uma embalagem de presente e soltando as partes dele, né? Vendo o que tem dentro, o que não tem, o que está em cima, o que está embaixo, né? E isso virou automático para mim lendo em grego, sabe? Eu leio em grego e eu consigo saber toda essa etimologia das palavras. E um terceiro ponto também é que, muito interessante, é a solenidade, sabe? O Rodrigo vai adorar isso. Mas, existe uma passagem no Novo Testamento em que Gabriel, o anjo Gabriel, vai falar com Zacarias e fala Quando eu pronunciei isso, nossa, é um negócio de arrepiar, sabe? É uma solenidade completamente diferente no português e parece que se tu ler no português, tu... Ah, eu já sei o significado disso, eu não preciso prestar tanta atenção nisso. Ou seja, é meio chavão, ah, eu sou aquele que está na presença de Deus ou na frente. Quando tu lê em grego, nossa, aquilo deu uma coesão, uma sacralidade para a coisa. Quase como se tu usasse o grego como... Olha, o grego é para falar coisas divinas, sabe? O português é para falar outras coisas. Eu ainda não consigo formular racionalmente, o que que tem exatamente, qual é essa diferença, sabe? Mas, para mim, me ajudou muito a isso. De forma que eu fiquei com vontade de memorizar, memorizei essa passagem e ela me volta à mente várias vezes. Sendo que eu tinha lido em português e não tinha chamado tanta atenção, sabe? Agora eu motivei de ler em grego, porque já, em português, já é uma frase que me... é forte. Ah, ah, tá. E tu tem a mesma percepção. É, agora, quer dizer, eu fico imaginando como é que é isso se aproximando, né, do sentido... Porque o autor sagrado escreveu originalmente em grego, né? Para você ver o seu perspectivo. Então, ele não escolheu aquelas palavras por qualquer motivo, né? Aham, aham. Então, e eu não sei quem traduziu como, em que critérios, de que forma traduziu. Agora, eu sei que o autor sagrado, quando escolheu essas palavras em grego, escolheu por um motivo muito específico, assim, muito concreto. É, é interessante também, voltando agora para o segundo motivo, né, da etimologia, enópion. Cara, é... é na frente de Deus. Só que... Bom, é... Tu pode elaborar muito mais esse enópion, sabe? Porque opsis, por exemplo, é vista. Então, ele está na vista de Deus. Deus está olhando para ele. Só que não está especificado se ele está na frente, exatamente, sabe? Tu pode dizer que ele está face a face com Deus também, seria uma tradução válida. Ou que ele está na frente também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto